Música Namastê, estamos de volta. Estava escutando o que ela estava falando, eu sei que vocês ouviram os barulhos aí da cozinha e tal. Agora são tipo 11 da manhã, aqueles 12, 15 minutos de folga entre o senta e o namastê. Foi e nesse momento também, por exemplo, ontem entre um atendimento e outro, eu dei uma varrida no escritório, ao contrário do que ela disse. Em defesa própria, mas bom, agora a gente vai falar um pouco sobre quais os impactos sociais de uma nova fase de interações. E como valorizar, não, essa parte de como valorizar as interações presenciais vai ficar para o próximo. Que é a parte mais já ia ver. Então, eu sou o Thiago Namastê, a gente está na nossa série do Home Office. E se você caiu de paraquedas aqui hoje, por favor, visite a nossa playlist onde a gente está com essas informações ordenadinhas. Muito bem. Então, teve a Páscoa aí, domingo passado. E o coelhinho não trouxe, digamos, o bacalhau com a vovó, nem o chocolate. E a gente, digamos assim, teve um primeiro impacto. Tudo bem que não foi Natal, mas no geral o domingo de Páscoa é um dia bastante simbólico dentro do, digamos assim, cultura brasileira e tal. E um aspecto que está sendo muito relevante agora é que, teve um post que foi assim, Obrigado aos professores que sempre aturaram os nossos filhos durante tanto tempo. Não sabemos como estaremos vivos sem vocês. Ou seja, principalmente nesse contexto de Covid, de quarentena e etc. No esquema do Home Office é muito importante saber como lidar com as crianças de casa ou com os idosos e etc. Porque a gente está mais tempo com os filhos ou com os pais, porque a gente está mais dentro de casa do que a princípio a gente está acostumado. Nesse sentido, é importante a gente saber que a gente está, digamos assim, desperdendo o tempo de ir para o trabalho, dirigir e etc. Então, nesse momento que seja 15, 20, 30 minutos de manhã, que você estaria levando a criança para a escola, ela está acostumada a estar contigo naquele período. E você deixar abruptamente de ter aquele momento com ela, ou o que seja, faz com que o sistema da gente fique um pouco perdido, de não saber muito bem quando se relacionar. Do ponto de vista do que a gente conversou, pelo menos no último vídeo que eu estava, uns dois atrás, Esse horário da tarde é um horário importante para a gente poder buscar, ter um contato com pessoas. Dentro do Ayurveda, esse horário da tarde é um horário onde o nosso corpo está mais disponível para jogar a conversa fora. E isso significa, no contexto de quarentena e etc., você, de repente, ou ligar, assim, daquela moda antiga, com o telefone, ou, eventualmente, você, se estiver sendo possível, encontrar com alguém. É claro que tem toda essa questão, com que frequência, etc. Mas procurar, dentro de um contexto de home office, meio que com o Covid menos grave, encontrar pessoas nesse horário da tarde para, não para tomar um café, para a hora do Ayurveda feliz é bem importante. Isso a gente vai falar um pouco no vídeo que vem. Mas ter a noção de que a gente está acostumado a ter colegas de trabalho. A gente está acostumado a ter pessoas que a gente encontra no ônibus, na portaria, no metrô, etc. E a falta desse contato tende a gerar um estado de inquietação, um estado de angústia. Isso precisa ser atencionado. De forma em que o nosso corpo consiga fazer uma transição para um estilo de vida onde você começa a ter que, mais proativamente, cultivar relações eletrônicas ou não, de forma em que a gente consiga manter algum grau de saúde mental. Isso varia de pessoa para pessoa, mas, enquanto ser humano, a gente precisa, pelo menos, umas 5, 10, 15, 50, dependendo. Mas, pelo menos, umas 5, 10 pessoas que são pessoas de referências ao nosso sistema emocional. De forma em que você, meio que diariamente, cotidianamente, se envolva com essas pessoas. Então, esse horário da tarde é um horário onde, no geral, no trabalho das pessoas, estão meio que tomando cafezinho, etc. No sentido de parar e conversar com outras pessoas. Lembrar que a gente continua sendo, por mais, digamos assim, cibernético que estejamos, continuamos sendo humanos, macacos, no sentido de precisar de contato social e precisar de ter um momento de descontração. Nesse momento da tarde, é muito importante para a gente poder evitar um estado de angústia, de isolamento social, de... Como é que é o nome disso? Carência eletrônica. Não no sentido de que você está carente do teu WhatsApp, mas você está com carência por falta de contato presencial das pessoas. E, na medida que você puder encontrar presencialmente, ótimo. Se não, você encontrar isso eletronicamente, pelo WhatsApp, pelo Zoom, ou pelo qualquer coisa que seja, faz parte de uma readequação ao mundo de home office. E a proposta é que isso seja, principalmente, ali por volta de umas 4, 5 da tarde, ou umas 7, 8 da noite, mas a gente continua com isso, de uma forma um pouco mais dentro da linguagem do Ayurveda, no vídeo seguinte. Então, é isso. Como sempre, aquele like, aquele mudra que a gente gosta, e comentários e compartilhamentos são sempre bem-vindos para a gente poder chegar a outras pessoas que, de repente, podem se beneficiar dessa informação também. E, só complementando o que aconteceu antes, o almoço está ali, meio que dando uma hora de preparação. 48 minutos. 48 minutos, no sentido de que eu estou aqui gravando, mas o almoço está ali também. em algum outro momento eu vou levantar e a Aratina vai reaparecer na frente de vocês.